Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou no fim da tarde decreto que traz novidades para o sistema de transplante de órgãos. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto e conta mais sobre isso. Olá, Pablo, boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Como eu disse agora há pouco, o presidente Michel Temer assinou um decreto que moderniza o Sistema Nacional de Transplante. O documento vem reafirmar a importância da família na decisão, na doação de órgãos. O novo texto retira a doação presumida do decreto anterior, que é de 1997, e reforça o papel dos parentes próximos na autorização para a doação de órgãos e tecidos. A nova lei também prevê a inclusão do companheiro como autorizador da doação, ou seja, não será necessário estar casado oficialmente para fazer a autorização. Aliás, esse também é o pensamento do Supremo Tribunal Federal. Outra alteração do decreto atende a uma demanda do Conselho Federal de Medicina e retira a exigência do médico especialista em neurologia para diagnóstico de morte encefálica. Assim, a constatação da morte encefálica deverá ser feita por médicos com capacitação específica observando o protocolo. A medida dá segurança à equipe médica para o diagnóstico e vai possibilitar a imediata conversa com a família sobre a doação de órgãos. Lembrando que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo e atualmente 95% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O deputado e oftalmologista Irã Gonçalves esteve presente na assinatura do decreto e falou da importância desse documento para o Sistema Único de Saúde. Vamos ouvi-lo. Esse gesto que vai impactar muito no acesso às pessoas que precisam desses procedimentos e também vai facilitar muito, sobremaneira, o acesso dos nossos usuários do SUS às nossas UTIs no Brasil todo. Durante a assinatura, o presidente Michel Temer falou da importância da modernização da lei e que foi escolhido um dia simbólico, o dia do médico para valorizar a classe. Vamos ouvi-lo. Eu fico muito honrado pela oportunidade de ter assinado esse decreto e tenho absoluta convicção de que ele produzirá os melhores efeitos. Hoje o aproveitamento dos órgãos não é tão intenso como deveria ser. E eu penso que este ato vai incentivar exatamente a utilização desses órgãos para serem transplantados. E para garantir que os órgãos cheguem a tempo para quem precisa, o presidente Michel Temer autorizou a Força Aérea Brasileira a realizar o transporte. Quem é contemplado com o transplante ganha uma nova chance de viver. Esperança Muitas vezes aguardando um milagre Que vem com um telefonema Temos um doador compatível Um decreto presidencial Que dá bom ânimo aos que esperam Uma aeronave exclusiva para o transporte de órgãos e tecidos Os transplantes são impulsionados E cada vez mais brasileiros podem voltar para casa Transplantados Estimular a formação continuada de professores que já atuam em sala de aula E contribuir com uma melhor qualificação para aqueles que ainda estão na faculdade São alguns dos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores No lançamento do programa, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o Brasil precisa valorizar o professor E que há uma necessidade urgente de transformar a realidade da educação no país Professores mais bem preparados representam um dos fatores que mais influenciam Para a melhora do aprendizado dos alunos e da qualidade do ensino A avaliação é do Ministério da Educação que anunciou um conjunto de medidas Para aprimorar a formação dos docentes do país Figura-chave Sem eles a gente não tem condição de forma alguma de alcançar os resultados desejados De mudanças estruturais e estruturantes na educação do nosso país Um dos pontos centrais da nova Política Nacional de Formação de Professores É a criação de uma base nacional que vai nortear o currículo de formação dos docentes do país A proposta, ela deverá ser elaborada em parceria e de forma articulada com os estados, municípios As instituições formadoras e o Conselho Nacional de Educação Que deverá ser posta em consulta pública já no início do próximo ano Também faz parte da nova política o programa de residência pedagógica Por meio do qual futuros professores vão fazer Durante a graduação, um estágio supervisionado nas escolas de educação básica A partir do terceiro ano da licenciatura Para o ano que vem, o Ministério prevê a oferta de 80 mil vagas A formação de professores, primeira e segunda licenciaturas E a formação de gestores vai qualificar os profissionais que atuam na educação básica do país A nova política prevê ainda a melhora e ampliação da formação continuada Com aumento de cursos de especialização, oferta de mestrados profissionais Para os professores da educação básica e acordos de cooperação internacionais O MEC também vai abrir 250 mil novas vagas neste e no próximo ano Por meio da Universidade Aberta do Brasil Que oferece cursos superiores à distância De cada quatro novas vagas, três serão reservadas para a formação de professores Em cursos de licenciatura Também devem ser flexibilizadas as regras do ProUni Que oferta bolsas de ensino superior E instituições particulares Para estimular o preenchimento de vagas de licenciatura não ocupadas Ao todo, o governo vai investir mais de 2 bilhões de reais em 2017 e 2018 Na formação de professores da educação básica no país O que nós estamos apresentando hoje é um conjunto de ideias simples, práticas Mas que tem a condição de mudar verdadeiramente a formação dos professores Que é um dos pontos mais importantes para que a gente mude a educação no nosso país O pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família do mês de outubro começou hoje O Ministério do Desenvolvimento Social repassará 2 bilhões 430 milhões de reais Para mais de 13 milhões e meio de famílias O valor médio do benefício em outubro é de 179 reais e 37 centavos Nós ficamos por aqui Você pode rever as reportagens no YouTube E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal A presença do país Boa небos amém Tchau